Se a fé se torna viva e a vida é oração, com Jesus eu cumprirei minha missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, queridos filhos e filhas. Começamos mais uma semana pedindo as graças e bênçãos do céu por intermédio de Nossa Senhora da Abadia, aqui diretamente do santuário dedicado à Mãe de Deus e Nossa Mãe. E hoje, 12 de junho, comemora-se o Dia dos Namorados. Por isso, eu quero rezar com você, para você, também pelos namorados, para que as graças e bênçãos recaiam sobre eles e que eles, na fidelidade, no diálogo, no amor recíproco, possam reconhecer sempre mais a presença divina. Reze comigo a oração do Papa Francisco. Deus, Pai, fonte de amor, abre nossos corações e nossas mentes para reconhecer em Ti a origem e a meta do caminho de todos os namorados. Jesus Cristo, Esposo Amado, ensina-nos a vida da fidelidade e do respeito. Mostra-os a verdade dos sentimentos. Hoje, o Evangelho também nos apresenta a sua bolsa. Boa Nova. Ouçamos com muita atenção a palavra que hoje Deus nos dirige. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus a multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuíram a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguirão os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As bem-aventuranças, irmãos e irmãs, são o caminho para se buscar e almejar o reino de Deus. Assim, é feliz aquele que persevera no caminho do Senhor. Por isso, neste dia, busque realizar a vontade de Deus em sua vida. Cultive sempre o amor e a graça que Ele tem por ti. E que as luzes do Espírito Santo possam iluminar esta semana que se inicia, para que os teus projetos e o teu caminho possam sempre mais estar e permanecer no caminho de Deus. Hoje, nós teremos a Santa Missa às 19h, lá na Comunidade Morada. E, 8h da noite, lá na Comunidade Japecanga. Externo, meu abraço a cada uma destas comunidades. E é você que ouviu esta manhã, esta mensagem, esta oração, esta fé viva e atuante. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desce e permaneça sobre vós a benção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.